Música Estou aqui com o Felipe, Felipe que é presidente da Assis aqui do Sumaré. Felipe, todo ano vocês trazem, né? Pelo menos um palestrante de renome. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre essa felicidade de trazer esse palestrante aqui pra Sumaré. É legal a gente estar nesse segundo ano do evento, um grande evento de palestra em Sumaré. Trouxemos o Cortella no passado, falei, pra manter o nível tem que trazer o Carnal, não tem como. E o legal é que o evento não está só em Sumaré, a gente conseguiu atingir todas as cidades da região. No Cortella, pra você imaginar, teve pessoal de São Paulo vindo. Na hora de escolher um palestrante, um dos primeiros objetivos é esse. Quem poderia falar a linguagem de todos? Pra mim, o futuro significa evolução. E pra gente evoluir, a gente precisa estudar, a gente precisa planejar e a gente precisa executar. Desde o empresário, do pós-graduado, até daquela pessoa mais simples, que está pensando, olha, como é que eu melhoro a minha vida. Então, buscar o Carnal foi esse objetivo. Eu fico muito feliz da Notícia estar participando, da gente estar aqui presente. E a Notícia FM é um sucesso, né? Porque é onde estão os grandes eventos, a Notícia também está aqui. Eu estou muito feliz, porque o Leandro Carnal é uma referência pra mim. E é isso aí, o futuro da liderança é hoje, né? A gente está com um desafio enorme, com o que está passando no Rio Grande do Sul. A gente não pode deixar de falar disso, mas a gente tem que prosseguir também. E, acima de tudo, não ficar pro amanhã. Fazer hoje, porque o que importa é hoje. Falo no meu livro, Liderança da Prática, que todos nós somos um líder. Agora, o grande segredo é o que nós estamos fazendo com a nossa liderança, né? E três pontos fundamentais de uma liderança hoje é a adaptação. Um líder tem que se adaptar muito rápido, porque tudo muda muito rápido. Ter disciplina, porque como diz o professor Leandro Carnal, disciplina e vontade é igual banho. Você tem que tomar todo dia. O de ontem não serve pra hoje. E você tem uma visão, que é o que a Cias está tendo aqui, uma visão fantástica de realizar um evento gigante como esse. O futuro é agora, então. O futuro já chegou e é hoje. Notícia FM 88,9